Luísa Fresta tem uma poesia e uma narrativa onde mescla muitas vezes elementos atinentes a Angola, Portugal e um pouco para um leitor atento que gosta de vários lugares, mas sente também na sua escrita elementos atinentes a possivelmente Cabo Verde. Esta escritora angolana e portuguesa é uma escritora multifacetada, uma vez que se dedica também ao exercício da produção de textos voltados a análises ou comentários sobre cinema e sobre obras literárias. E faz exercícios de tradução de outras obras de português para francês ou de francês para o português. Na sua escrita há aí elementos que muitas vezes passam despercebidos para o terráqueo comum. Está aí na sua escrita elementos simples, mas importantes da vida. Enfim, estão nos seus vários textos elementos do dia a dia, do amor ao próximo, da observação da observação, da preocupação que devemos ter com o futuro da humanidade que são as crianças e das simples coisas que no fundo fazem a vida ser a vida. Trouxe aqui hoje o caderno 3 do poemário Marços entre Meridianos para, então, vermos, como diz o título deste caderno, palavras pintadas na tela. Luz arquejante que rompe o caminho na noite Ou negro rio invadindo a promessa do dia A noite será dia e carrega no ventre tardia escuridão Deixem, 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 deixem dançar as vírgulas e alinhar os pontos Deixem os hífens marcharem como um exército Vamos absorver o negrume do medo e sentir a via látea mesmo ao lado Vês, todo este brilho tão nosso, jamais se ocultará da luz Vamos ignorar este abismo, mero atrevimento do relevo Vamos gingar entre a chuva grossa que não se atreva a cair Vamos cantar as dúvidas, o desespero, a finitude E abraçar as certezas de dias distantes Tantas estradas, tantas curvas e traços na tela Seriam a penumbra ou o próprio destino Era a primavera febril E demente Seria uma rosa de melanina No perfil esculpido de uma menina Seria a estrela de um céu ardente Era um cometa fora de si E arrastado ao largo do universo Uma paixão afogada num verso Ou um olhar puro Como um hábito Era fruta madura trincada ao serão Cor da fome Brisa fria Inverno lento Pérolas de leite Deitadas ao vento Seriam sóis Carregando um verão Sumo de goiaba Veludado Que sorves sem pressa No mar imenso Esse mar que é um corpo vivo e denso Uma casa escura Do pranto molhado Mal chegaste E já estás de partida Há um respirar cansado que se esfuma Arrumo a boias de sangue de espuma E partes Como uma coisa esquecida O que foi um pedaço de céu Uma vez Entre cortinas Amarelas e puídas É um retorno das horas Perdidas E renais Da própria Insensatez Que sejam cicatrizes esculpidas Aos tombos Na pele de trigo Uma bela noite Não muito negra Nem bem terminada Será um corpo e alma Transparência inconfessada Serás Arranhado Por dentro Pelas paredes Paredes Grávidas De tanto que em silêncio Se mortificam E ficarão do pé Com as emoções Mais Difíceis Vejo todas as cores Do meu país Vermelho Preto E amarelo Com espanto De criança A guerra A cinza Escura É uma dura raiz Perpétua Sementeira De esperança Vejo Meus soluços Crespos Disfarçados De mares Infindos Ao largo Do deserto Parecem Homens Sombrios E naufragados No exam Cordes De um Embalo Incerto